Falta menos de um mês para o início das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os dias que restam até lá são cruciais para garantir que o candidato esteja preparado e tranquilo para responder a 180 questões objetivas e fazer uma boa redação. Nossa reportagem conversou com Valéria Xavier, coordenadora e professora de redação e literatura, que destaca como os estudantes devem se preparar nesses últimos dias, visto que a prova acontece nos dias 21 e 28 de novembro. Essa geração, essa turma que está formando agora, ela foi muito prejudicada com relação aos estudos por causa da pandemia. Por mais que os professores e as escolas tenham se esmerado em passar para eles aquilo que é necessário, a gente sabe que não foi como deveria ser nas salas de aula. Mas chegando nessa rata final, os estudantes e as escolas e os professores, eles devem sim se preparar, fazendo revisões, assistindo videoaulas, procurando mesmo fazer uma boa prova, porque o Enem hoje é a porta de entrada para as melhores universidades. Ela comenta sobre as ferramentas disponibilizadas pelos professores e instituições para revisão de conteúdos. Muitos professores, muitos cursinhos, eles disponibilizam videoaulas com revisionais, com material, dicas, mapas mentais. Eu mesmo ajudo muitos alunos na questão da redação, porque eu sou professora de redação do Enem, literatura também, e eu ajudo muitos alunos nessa reta final. Então sim, é possível, apesar de estar muito em cima, eles devem procurar sim esses recursos, principalmente a tecnologia hoje ajuda muito, e assim, muita coisa gratuita, muita coisa de alto nível e de forma gratuita para eles. Então eles sim, eles devem preparar da melhor forma que eles conseguirem. A professora de redação e literatura ainda fala sobre a redação, disciplina aplicada pelo Enem e mais aguardada pelos estudantes. A redação é fundamental que ele tenha treinado durante esse tempo, treinar mesmo o modelo do Enem, é um modelo específico, não é uma redação como as outras, tem as cinco competências, ele tem que conhecer as competências, e ele tem que fazer corretamente dentro dessas competências a redação, o repertório, o projeto de texto, a conclusão, ela é muito específica. E no dia da prova, nós professores, nós aconselhamos que seja feita a redação primeiro. Por quê? Porque quando ele começa, ele abre a prova, ele começa a ver, às vezes, questões que ele não sabe responder, e aí ele vai ficar apavorado, e o tempo também. Então, primeiro faz o rascunho da redação e deixa ela lá, depois faz as questões. Se houver alguma mudança na redação, é mais fácil mudar do que escrever tudo, e depois, no final, ele passa para a folha mesmo, como tem que ser. Esse é o conselho que eu dou para todos os meus alunos. Legenda Adriana Zanotto